O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Fabrício Jônatas. O curso é sobre Direito Internacional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Saber Direito. Eu sou Fabrício Jônatas e estou com vocês nessa aula referente à integração regional dos blocos econômicos. Nós temos a nossa terceira aula basicamente amparando a nossa Organização Mundial do Comércio, a MC. A OMC é um instituto jurídico, personalidade jurídica recente. Nós temos, voltando na história da OMC, os primórdios relacionados à atividade comercial e à necessidade de regulamentação entre países. Temos, ao final da Segunda Guerra Mundial, países buscando meios de se relacionarem, países buscando situações necessárias para o desenvolvimento da atividade profissional, desenvolvimento da atividade comercial de abastecimento, de abastecimento de produtos, abastecimento de atividades industriais. E esse abastecimento ficou precarizado, foi tornado mais difícil por causa da Segunda Guerra. Nessa relação, nós temos o estabelecimento de políticas comerciais entre determinados parceiros que foram gerando, buscando, criando situações para que pudessem se desenvolver e sair daquele momento de crise. O primeiro passo para esse desenvolvimento, para esse crescimento da organização comercial, foi a tentativa da criação da OIC, Organização Internacional do Comércio, que ocorreria em razão de determinadas reuniões, aconselhamentos de determinados países desenvolvidos em busca de um desenvolvimento pleno comercial. E ainda, nós teríamos, dentro da OIC, uma possibilidade de organizar uma determinação comercial plena que fosse capaz de gerir as atividades comerciais entre países, ou seja, uma atividade internacional. Acontece que os Estados Unidos foram, terminantemente, contra a criação da OIC. Nós temos, dentro dessa determinação legal, dentro desses pontos, uma especificação, aonde, com a decisão, em 1947, da reunião de Bretton Woods, aonde ficou determinada a criação da OIC, que os Estados Unidos foram contrários. E ainda, ficou determinado, em segundo e terceiro ponto da reunião, que não foi de todo perdido, a assinatura de um termo de acordos relacionados a tarifas. Nós temos, nesse ponto, nesse momento, a criação do nosso GAT. E o GAT veio, juntamente com a necessidade de criação, por exemplo, do FMI, Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial. E ainda, essa determinação da OIC foi fracassada, não houve a possibilidade de determinação. Então, eu tenho um acordo, aonde houve esta ratificação de 23 países com a aceitação do GAT, trazendo essa utilização desses termos de ajustamento de condutas. Trabalharemos assim. São termos relacionados aos acordos de redução de tarifas aplicadas ao comércio. E essas tarifas que geriam as atividades comerciais, caindo ou sendo reduzidas, trariam maior alcance a produtos internacionais, a produtos de internacionalização, por exemplo. A gente tem, dentro dessa relação, pontos relacionados ao nosso sistema do GAT. Esse acordo era um acordo provisório. Entenda. A intenção era criar uma pessoa jurídica, uma personalidade jurídica, que iria gerir a atividade comercial internacional, ou seja, a OIC. A partir do momento que houve esse fracasso da criação da OIC, meio que, para não perder a viagem, criado esse acordo transitório, o acordo provisório, que seria o GAT, ele durou por quase meio século, ele durou por quase 50 anos, um acordo provisório. Só que, dentro das suas especificações, dentro das suas determinações, houve uma possibilidade de ajuste entre os estados. Dentro desses estados, nós ainda temos a relação de interesse, e esse interesse totalmente aderido à vontade de compactuar, de assinar um contrato, aonde esses acordos seriam amplamente difundidos e determinados. O GAT se traduziu em uma lista de condutas a serem tomadas, aonde o protecionismo seria liberado, aonde o liberalismo seria a prática convencionada. Não é bem assim. Nós temos o protecionismo sendo limitativo, limitando em alguns pontos, mas sempre buscando a intervenção mínima do Estado. Sempre buscando com que o Estado fosse capaz de gerir as suas atividades internas governamentais e permitisse o amplo acesso ao sistema comercial. Veja bem. Nós temos o GAT como um termo, um acordo. Ele não é pessoa jurídica. Ele não dispõe de uma personalidade jurídica capaz de, por exemplo, dirimir controvérsias. O GAT não tem, não tinha determinantes formas de efetivar a execução daquele acordo. O GAT era meramente um guia. Aonde aqueles membros que aceitaram, que ratificaram a sua utilização, determinavam que seguiriam aquela conduta. O GAT não tinha esse poder. E ainda assim, perdurou por quase 50 anos. Nós temos o GAT sendo dividido em quatro partes. Primeira parte, nós temos um funcionamento multilateral da nação mais favorecida. Aonde temos um favorecimento de sistema de tributação, de aplicação de benefícios relacionados a acordos bilaterais sendo expandidos a todos aqueles membros. Nós temos ainda a relação dentro de um código de conduta que o GAT trazia. Um código, digamos, de ética dentro da atividade comercial que deveria ser exercido, que deveria ser favorecido. Nós temos um procedimento de funcionamento da atividade do comércio. Como deverá ser exercido, como deverá ser praticado esse código de funcionamento, de organização, atividade organizacional da atividade do GAT. E, por fim, nós temos uma parte relacionada ao comércio e desenvolvimento. Comércio interno, externo e desenvolvimento. Desenvolvimento do comércio. Desenvolvimento das atividades comerciais intrínsecas àquele acordo. Em determinado momento, já tínhamos 123 países participando e ratificando a ideia central do GAT. Dentro desse ponto, nós temos um tratamento nacional não poderia diferenciar o produto estrangeiro. O tratamento nacional ao produto interno seria o mesmo tratamento dado ao produto estrangeiro. para tantos países se reunirem em conjunto, em torno deste acordo geral de redução de tarifas, trazia um benefício. Ou seja, o meu produto, eu sendo um país de menor amplitude, dentro desse acordo, eu farei com que meu produto seja aceito e seja comercializado em todos esses países do qual temos o acordo. Existia essa possibilidade. E esse era um dos pilares relacionados ao GAT. A não discriminação do produto importado, do produto estrangeiro. E essa não discriminação trazia, por exemplo, a certeza de que eu tinha a possibilidade de importar e que eu não seria tomado de surpresa, tomado de assalto, com alguma barreira tarifária. Esse sistema de tarifação, ele era limitativo e reduzia-se a questão de tarifas para que houvesse a possibilidade e o acesso de todos os países. Nosso sistema relacionado a princípios do GAT, nós ainda temos, dentro dessa relação de princípios que amparam o GAT, nós ainda temos a cláusula de nação mais favorecida. A cláusula da nação mais favorecida determinava, por exemplo, que haveria a redução das tarifas, não apenas para aqueles acordos bilaterais, mas para todos os acordos, todos os acordos multilaterais. Um determinado país fechou um contrato, fechou um acordo com outro país, A e B. Todas as tarifas, todas as taxas, todos os sistemas tributários, tarifários e não tarifários aplicados àquela relação, seriam expandidos a todos os membros consignatários do GAT. Essa era a principal vantagem que se via na determinação legal. Nós ainda tínhamos, ainda, os países relacionados com o interesse de sempre organizarem as chamadas rodadas para se organizarem e determinarem decisões, tomarem decisões e determinarem o futuro. Aquilo que seria necessário alterar, acrescentar ou retirar. Aquilo que pudesse estar gerando algum tipo de prejuízo ao desenvolvimento do comércio estrangeiro. Nós temos a necessidade de demonstrar que as tarifas sofreram uma determinada queda, já no início do GAT, no início das suas atividades, mostraram uma redução de 40% das tarifas para 25%. Ou seja, já houve uma redução no primeiro momento de redução, de apresentação do acordo. Nós temos ainda uma efetiva redução das barreiras não tarifárias. As barreiras não tarifárias, hoje, representam um grande problema na sociedade. Quer ver um exemplo? Os Estados Unidos, há pouco tempo, tiveram uma situação específica com aquele crustáceo camarão. O camarão devia, de acordo com as determinações internas dos Estados Unidos, ele deveria ter um tamanho específico, ele deveria ter uma coloração específica, ele deveria ter um peso específico. Ou seja, foi criada uma barreira que apenas um produtor que conseguisse aquelas características poderia vender. Da mesma forma, em outros países, várias outras barreiras foram criadas. Como, por exemplo, o caso das bananas. Só poderiam entrar bananas em determinado país, bananas com determinado tamanho, determinada circunferência, determinada coloração. Assim, se tem a criação de barreiras não tarifárias a fim de prejudicar a entrada de determinados produtos. Isso foi uma das determinações legais em que buscamos a redução dessas barreiras. Tais barreiras vinham com a redução de tarifas, no entanto, reduzia-se a tarifa, em contrapartida pelo protecionismo, aumentavam-se as barreiras não tarifárias. Daí, vem uma questão que o protecionismo, ele não é uma contraposição, ele não é uma situação de antítese ao liberalismo. O protecionismo, simplesmente, ele busca se organizar e minimizar os danos. A ideia principal, primordial da OMC, hoje, é essa. É que o Estado não intervenha enquanto não tiver um prejuízo determinante. Nós temos, com a rodada do Uruguai, aonde nós tínhamos um desenvolvimento do GAT, uma aplicação do GAT, já há quase 50 anos, sendo determinada, houve uma produção de um relatório de mais de 26 mil páginas, aonde essa determinação, ao longo de seis anos, veio culminar na criação da OMC. Muito se discutiu a respeito de nomenclaturas, Canadá determinou, os Estados Unidos determinaram, ficaram ali a decisão final com a Organização Mundial do Comércio. Essa relação da Organização Mundial do Comércio veio amparando, aparando, perdão, as arestas do GAT. Essa criação do GAT, há 50 anos atrás, que era provisório, veio sanar uma dificuldade daquele momento. No entanto, a criação da personalidade jurídica só foi criada, só foi desenvolvida a partir da determinação, da criação da personalidade jurídica da OMC. E a OMC, ela veio para somar com o GAT, dar personalidade jurídica e amparar aquela legislação, aquela documentação, aquele acordo geral para inserir em suas atividades comerciais. O GAT não foi revogado, ele foi inserido em uma realidade dentro da Organização Mundial do Comércio. E o que é a Organização Mundial do Comércio? Vamos a uma pergunta? Qual a importância da OMC? Hoje, a Organização Mundial do Comércio exerce uma atividade de regulamentação das atividades comerciais no mundo. E hoje, a OMC conta com mais de 90% da população mundial aderida a essa realidade, a essa determinação jurídica, legal, da OMC. Nós temos os países que aceitam as determinações legais e se inserem naquela realidade, têm a possibilidade de ter, por exemplo, um órgão de resolução de suas controvérsias. Essa resolução em âmbito de arbitragem. Nós temos um âmbito extrajudicial, nós temos um âmbito onde não se usa a atividade jurídica. No entanto, a atividade arbitral é bem amparada, é bem determinada dentro das atividades de solução de controvérsia. Então, qual a importância? É a importância máxima dentro do desenvolvimento do comércio. Ainda temos o desenvolvimento, o crescimento da atividade comercial com a escolha do diplomata brasileiro Roberto Azevedo para as atividades de representação da OMC com as tentativas de criar novas determinações, novas organizações relacionadas à atividade de estrutura do comércio internacional. Nós temos dentro da rodada DOA que está parada, que ainda necessita, ainda carece de uma solução e uma finalização efetiva. A realização desse entendimento e desse novo membro Roberto Azevedo que chega na OMC dá uma nova ideia, dá uma nova determinação de tentativas aonde o governo brasileiro passa a se envolver ainda mais nas relações da OMC. E qual a importância disso? Qual que é o ponto fundamental disso? Brasil é um país que vem figurando a sua economia entre os dez maiores do mundo. e isso gera uma necessidade de se adequar às normas internacionais e cada vez mais crescer a sua necessidade de comercialização interna e externa. Não só a compra de produtos externos, mas também a venda. Nós também temos produtos a exportar, nós também temos produtos a oferecer no mercado internacional. Brasil tem crescido, Brasil tem se desenvolvido e Brasil tem se destacado no comércio internacional. Esse comércio basicamente ele vem nos trazendo a necessidade de cada vez mais estarmos dentro das realidades comerciais, internacionais e basicamente nós precisamos de interiorizar, internalizar a norma jurídica internacional e nos adequarmos àquela norma, naquilo que for possível. Lembrando sempre, o Brasil detém a sua soberania, Brasil é soberano em todas as suas decisões. No entanto, a partir do momento que decide participar, o Brasil abre mão em determinados pontos relacionados ao comércio para que tenha um favorecimento dentro dessa relação comercial. Lembrando que o Brasil não só vende, o Brasil não só compra, o Brasil compra e vende. Ele se vale de toda essa possibilidade comercial. Vamos a mais uma pergunta. Países menos desenvolvidos podem participar da OMC? Claro que sim. Nós temos dentro das normas necessárias um favorecimento aos países em desenvolvimento. Esses países em desenvolvimento têm um favorecimento à sua entrada. Hoje nós temos, dentro dessas entradas, desses novos países, nós temos 159 países hoje figurando na sua relação comercial dentro da OMC. Nesses 159 países, nós temos, por exemplo, as novas entradas, os novos países que entraram. Lembrando que não só estados entram na OMC, nós também temos territórios que têm a sua região aduaneira independente. Ou seja, nós temos o Laos, nós temos o Tajiquistão, nós temos esses países pequenos, os países em desenvolvimento, no entanto, a sua entrada foi beneficiada, a sua entrada foi favorecida. Nós tivemos um processo desses dois países de menos de três anos para a entrada. E veja bem, essa entrada, por exemplo, da China, dura há mais de 15 anos. A análise para a entrada da China. Ainda assim, com restrições para a China, devido a sua forma de economia diferenciada e a forma de economia exercida dentro do seu país. Então, nós temos um favorecimento, sim, dos pequenos países, dos países menos desenvolvidos, que carecem de uma atividade diferenciada. E essa atividade diferenciada, nós temos, por exemplo, uma defesa, uma proteção no sistema de tributação. Uma tributação diferenciada, uma tributação, uma oferta de tributação reduzida, para que aqueles países tenham a possibilidade de buscar um desenvolvimento, de conseguir se desenvolver. Vamos a mais uma pergunta? Qual é o atual diretor-geral da OMC? O atual diretor-geral da Organização Mundial do Comércio foi decidido que seria o brasileiro Roberto Azevedo, um diplomata de carreira, com desenvolvimento, com uma visão de trazer o comércio internacional para o Brasil, aonde ainda carecemos desse desenvolvimento, ainda carecemos de desenvolver, por exemplo, estrutura física. Não temos uma estrutura para desenvolver um escoamento de produção brasileiro maciço. Ainda assim, temos que desenvolver. Essa entrada do brasileiro foi muito importante em dois pontos. primeiro, revitaliza um pouco a imagem da OMC, dá uma nova visão para a OMC. E segundo, para o Brasil, que até pouco tempo não tinha essa visão de internacionalizar produtos, hoje, passa a ter uma visão diferenciada, passa a criar uma possibilidade, uma necessidade de participar cada vez mais dessas organizações relacionadas a comércio, essas organizações relacionadas à venda de produtos. Nós temos hoje no Brasil um crescimento constante do sistema de franquias. As franquias cada vez mais crescendo, as franquias cada vez mais se desenvolvendo no cenário interno. E ainda, o Brasil tem criado sistema de franquias e mandado para o mundo inteiro. Nós temos algumas marcas brasileiras que estão figurando pelo mundo. E isso demonstra a internacionalização do Brasil e o sistema de globalização, aonde a globalização chegou até nós e essa chegada do brasileiro na Organização Mundial do Comércio é bem vista internamente para que nós possamos nos organizar, verificar a possibilidade, crescimento e desenvolvimento. Nós temos ainda dentro da OMC algumas funções. Quais são as funções da OMC? Nós temos primeira coisa, gerenciamento de acordos multilaterais. A ideia é o gerenciamento de acordo. Quem vai participar desse acordo? Lembre-se, nós temos hoje envolvidos no sistema da OMC. Nós temos 159 países. Até agora. 159 países. Eu preciso de um organismo capaz de regular esse acordo entre dois países ou ainda entre 10, 12, 15, 20, 30 países. Independente. Eu tenho que ter uma possibilidade de regulação dessa organização de acordos multilaterais. Multilateralismo é isso. Eu tenho vários países envolvidos, vários desenvolvimentos ao mesmo tempo. E eu preciso de um organismo internacional com capacidade de determinar essa possibilidade. A OMC vem com essa função de gerir, de gerenciar os acordos multilaterais, verificando se não há prejuízo a terceiros, verificando ainda a possibilidade de entrada, de inserção de terceiros nesses acordos. Isso é o que vem sendo proposto, vem sendo exercido pela OMC. Nós temos ainda que a OMC, ela serve de fórum para o desenvolvimento de debates do comércio internacional. O desenvolvimento de debates do comércio internacional, ele vem trazendo para a gente uma possibilidade de encontros cotidianos, existem encontros da OMC e dentro desses encontros, dentro desses debates, discute-se, discutem-se as relações necessárias ao sistema de comércio internacional. Então, a OMC, ela exerce esse papel, ela desenvolve esse cronograma relacionado à atividade de comércio e ainda promovem esses fóruns aonde existe a necessidade de atualização. E cada país que chega, ele chega com uma nova determinação, ele chega com uma nova possibilidade, ele chega, às vezes, com um novo produto a ser ofertado. Então, aquele produto, às vezes, carece de alguma visualização, de alguma atualização, de alguma forma de recepção extraordinária. Mas, em regra, nós temos as situações de redução de tarifas, nós temos as reduções de barreiras não tarifárias, nós temos as reduções específicas que vem criando obstáculos para a abertura, para a amplificação do mercado internacional. Nós temos, dentre as funções ainda, a verificação das políticas nacionais. Entenda a política nacional como política econômica. Cada país tem a sua forma de determinação legal, tem a sua forma de documentação, tem a sua forma de legislar a respeito da atividade econômica. Essa atividade econômica, essa produção de legislação de atividade econômica, pode vir a afetar vários países. Se um país desenvolve uma política econômica do qual ele irá criar barreiras altamente protetivas, altamente protecionistas, ele gera uma dificuldade, ele gera uma problematização dentro da divulgação de produtos, dentro da importação, exportação de produtos. E isso pode gerar uma dificuldade, por exemplo, no que nós temos aí nas commodities. Os acordos comerciais fechados, acordados, o fornecimento, por exemplo, de minério, o fornecimento de produtos, a que países já são, já tem uma história, já tem um desenvolvimento, já tem aquela certa organização que vão receber aquele produto importado, ele pode passar para deixar de receber. E essa política, que for determinante, que for determinada, pode gerar um prejuízo. Para que isso não seja um caso, para que isso não seja determinante, existem as possibilidades de a OMC interferir, a OMC vir à legislação brasileira e solicitar e requerer que aquela política não seja aplicada daquela forma, porque irá gerar um dano. Lembre-se sempre, a gente tem a determinação de que o dano gerado, ele será, deverá ser demonstrado. Eu tenho que demonstrar aquele dano, fazer toda a fundamentação e assim caberá aquele país decidir. Lembre-se que temos um instituto que é a soberania nacional. não podemos ultrapassar esses ditames. A OMC apenas faz esse acompanhamento e acompanha política externa, política internacional, política econômica. Nós temos dos princípios brasileiros, principal ponto da OMC é o tratamento favorecido a países em desenvolvimento. o tratamento favorecido. Por exemplo, a entrada do Laos e do Tajiquistão tiveram uma entrada favorecida por se tratarem de países menos desenvolvidos. Nós temos alguns países, nós temos algumas organizações determinantes do sistema de comércio que necessitam de amparo, necessitam de auxílio. Dentro dessa organização, nós temos a OMC vindo, trazendo até a sociedade daquele local, daquela localidade, a possibilidade de inserção em um grupo do qual não faziam parte e hoje tem a possibilidade de abertura das suas fronteiras para produtos internacionais, para produtos que chegam que antes não chegavam e com preço acessível. A ideia é essa. A ideia é fechar parceiros comerciais. A ideia é ter a possibilidade de amplitude, de abertura do mercado internacional e que o mercado tenha a possibilidade de absorver aquele produto e ainda assim de gerar a capacitação, a capacidade do Estado em devolver aquele produto de forma a desenvolver a sua própria sociedade. E desenvolvendo a sua própria sociedade, você aumenta, entre outras formas, o consumo. Aumentando o consumo, você estabelece um fortalecimento dos acordos internacionais de oferta de produto. E ainda, cada um desses países que adentra também tem produtos a oferecer, também são produtores em alguma matéria. Então, esse favorecimento, essa entrada de países em desenvolvimento é o que vem gerando uma possibilidade de crescimento e ainda a possibilidade de que os países adentrando a essa relação possam trazer relações organizadas, possam trazer relações mais consolidadas e cada vez mais tentando resolver as suas diferenças, as suas determinações contrárias, contralégias, em determinações arbitrárias, em câmaras de resolução de controvérsia no sistema arbitral, não sendo cabível, não sendo possível a utilização necessária de atividade jurídica. Veja bem, o judiciário brasileiro tem poder nas fronteiras nacionais. De acordo com as determinações internacionais a que o Brasil faz parte, o judiciário brasileiro acaba por se subsumir a decisões e determinações legais de outros países. Temos dentro do nosso ordenamento jurídico a possibilidade de recepcionar sentença estrangeira, sentença homologada, determinada, estrangeira. Faz-se todo procedimento legal, determinante no Brasil. No entanto, perceba que nós temos a possibilidade de não se valer de determinação jurídica. Nós temos a possibilidade da utilização de determinação arbitral. Nós temos a possibilidade de resolução, de solução de controvérsias no meio aonde determinamos o ganho das duas partes. todas as partes terão possibilidade de desenvolvimento e ganho. O crescimento será benefício de todos. Em uma esfera judicial, sempre temos um ganhador e um perdedor. A ideia do sistema arbitral é justamente minimizar as perdas e maximizar os ganhos. Quanto menos eu perder, melhor. E a ideia do arbitral é essa, é buscar essa solução de controvérsias. E ainda lembrando que em relação de controvérsias, estamos falando de matérias isoladas, matérias específicas. Temos a possibilidade de vários outros acordos serem firmados entre cada país. Buscando um desenvolvimento do conhecimento da OMC, nós temos a composição dessa organização. A OMC hoje se compõe de 159 países. Desses 159 países, nós temos cada país com histórico diferenciado na sua entrada, na sua política de requerimento ao fazer parte da OMC, aonde? Temos países que levam mais tempo, temos países que levam menos tempo. Hoje, nós temos a entrada do Laus e do Tajiquistão como sendo um benefício favorável a esses dois países por serem países em desenvolvimento e a norma de favorecimento a esses países gerou o que a gente determina que é o favorecimento ao país menos favorecido, aquela nação menos favorecida. Isso vem trazendo que a composição, por exemplo, no caso do Laus, vem trazendo que a composição não é especificamente dentro das relações de um Estado, mas nós temos também um território autônomo, um território com seu sistema doaneiro autônomo. Dentro disso, nós temos um outro exemplo, Hong Kong, que são ligados à República da China. Nós temos, por exemplo, a China, que Hong Kong faz parte de todo o sistema político chinês, no entanto, exerce toda a sua atividade autônoma de comércio. Tem o seu sistema doaneiro autônomo. E ainda assim, existe essa possibilidade, essa capacidade de fazer parte da OMC. Temos ainda territórios como Taipei e Macau, que trazem a mesma logística. São territórios, não são Estados, são territórios que são autônomos, independentes dentro da sua organização doaneira e que exercem atividade de comércio internacional, exercem sua atividade de desenvolvimento do comércio, de compra e venda de mercadorias e ainda assim fazem parte da OMC. Nós temos três quartos dos países do mundo fazendo parte da OMC, ou seja, mais de 90% da população mundial está amparada pela OMC. daí nós temos a importância da OMC. Veja que dentro da importância da OMC nós temos a amplitude até onde alcança as determinações legais da OMC. E essas determinações legais trazem um desenvolvimento social, econômico e comercial para esses países. nós temos que o atual problema a ser encarado pela OMC são as barreiras não tarifárias. As barreiras não tarifárias hoje vêm criando uma dificuldade a mais para se desenvolver o comércio internacional. Dentro de todos os exemplos que a gente vai citando, dentro de todos os exemplos que a gente tem, vejamos mais um exemplo. O caso da produção de batatas no Brasil. Produção de batatas no Brasil chegou a um ponto aonde as batatas brasileiras estavam custando mais caro do que as batatas importadas aqui do Mercosul. Assim como o tomate criaram barreiras de quantidade e de qualificação aonde nós temos o sistema de fitossanitários de que necessário se faz a determinação orgânica daquele produto para que eu tenha uma barreira daquele produto na entrada do Brasil. No final, ao você perceber e fazer uma análise, um resumo daquele ponto, você percebe que aquela barreira nada mais é do que um medo da dependência. Porque se o Brasil produz a batata, deixa de produzir porque a batata da Argentina é mais barata e eu deixo de produzir a batata no Brasil. Na próxima safra, o Brasil não mais produzirá batata e se valerá unicamente da batata argentina. A Argentina, o país argentino, sabendo da dependência brasileira, tem a possibilidade e a disponibilidade de, por exemplo, cobrar valores mais altos do que foram praticados naquele momento anterior que fechou aquele acordo. Dentro disso, o Brasil tem essa preocupação no desenvolvimento da sua produção interna e na criação de uma dependência a outros países. Dentro de uma atividade econômica, um desenvolvimento econômico, esse seria o caminho mais viável. No entanto, a dependência econômica cria uma dificuldade. A dependência econômica cria um medo do novo. aonde cria-se essas barreiras e a OMC tenta a cada dia derrubar essas barreiras não tributárias, essas barreiras aonde são determináveis o seu desenvolvimento e a sua criação determinante de pontos específicos. Nós temos, dentro dessa nossa atividade, dentro dessa nossa aula, nós pegamos uma base relacionada à OMC a OMC, como relação específica de uma organização com personalidade jurídica, essa personalidade jurídica capaz de se organizar e ter o domínio referente à legalização, à normatização do comércio internacional. Nós temos três quartos dos países do mundo inseridos na realidade da OMC, sendo aí ratificantes dos termos relacionados à OMC, mas temos ainda o sistema de multilateralismo, aonde vários países se organizam, vários países determinam o seu interesse em contratar. Eu tenho o ponto chave da OMC, que é a sua principiologia, que como função específica é a determinação do comércio amplo, e essa relação da OMC se baseia no tratamento diferenciado, gerando um favorecimento aos países em desenvolvimento, aonde esse desenvolvimento deve ser concedido um favorecimento, um tratamento diferenciado, para que esse país tenha condições de se manter na ordem econômica mundial, e ainda, que ele tenha a possibilidade de contratar com outros países e fornecer aquilo que for de sua produção. O interesse mundial agradece. O interesse mundial é grande em novos parceiros, em novos fornecedores, seja de matéria-prima, seja de matéria de tecnologia, e ainda, nós não trabalhamos só com produtos, nós trabalhamos também com serviços. E esses serviços oferecidos também trazem uma referência, uma especificação básica dentro das relações de comércio. A relação da OMC, trazendo aí de forma resumida a organização, a sua função, nós temos também os princípios basilares e a sua composição, aqueles países que compõem a OMC. Nós temos, ao fim, a relação de nossas perguntas que foram feitas por nossos alunos, a principal que eu acredito que deve ficar na cabeça do brasileiro que hoje se vê inserido e representado na Organização Mundial do Comércio, que é na figura do seu diretor-geral, Roberto Azevedo, o nosso brasileiro que representa o nosso país na OMC e ainda tem uma missão grande, tem uma grande missão em desenvolver a OMC e ainda inserir o Brasil cada dia mais no Sistema de Comércio Internacional. Dessa forma, chegamos ao final da nossa terceira aula e aguardo você para a nossa quarta aula que abordaremos os princípios da atividade econômica brasileiros. Até lá, não perca! Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e-mail